Então, como que eu faço a seleção aí de quem vai trabalhar comigo depois disso tudo, né? Então, como selecionar o seu colaborador? A primeira coisa é você saber o perfil que você queira, que você quer trabalhar, né? A pessoa que precisa trabalhar comigo precisa ter qual perfil, tá? Então, você vem listando o perfil que você quer para determinada função, tá? E antes mesmo disso, tá? Antes mesmo disso é ter os valores bem definidos. Qual a missão do empreendimento? Quais são os valores desse empreendimento? Porque se você não tem isso bem definido, como é que você vai passar esses valores para o seu colaborador, tá? Se você não tem bem definido, o que que você faz? Quais são os seus princípios, né? Qual é a cultura da sua empresa? Exatamente. Então, se você não tem bem definido isso, como é que você vai buscar isso para os colaboradores? Você precisa saber aquilo que você busca o seu colaborador, tá? Então, como a gente trabalha com meta de cultura da mudança, não é todo mundo que tem essa capacitação, tá? Não é todo mundo que tem essa capacitação. Então, é mais fácil você trazer uma pessoa, tá? Que tenha condições físicas, mentais, psicológicas e você se incapacitar essa pessoa do que você buscar só vou começar quando eu tiver alguém incapacitado, tá? Então, não existe, tá? Então, por exemplo, você vê as grandes empresas, as grandes instituições, ninguém... Tem treinamento específico, né? Tem treinamento específico, tá? Para lidar de acordo com o que aquela indústria, aquela função precisa, tá? Então, você vê todas as grandes empresas aí, é lógico que dependendo da atividade, você tem que ter alguns pré-requisitos, tá? Que são os pré-requisitos que você vai colocar quando você for fazer a contratação, tá? Respeito, gostar de trabalhar na roça, no campo, né? E aí, distinguir aí quais são as tarefas desse colaborador. Então, vai ser só para colheita, vai ser só para o campo, vai ser para auxiliar na parte de logístico, fazer transporte, na contabilidade. Então, qual é a área, tá? E aí, você primeiro tem que ter, bem específico, a noção real do seu empreendimento, tá? O que que no seu empreendimento você... quais são os seus valores, quais são as suas missões, tá? Para que você possa encaixar e falar assim, ó, nossas missões, nossos valores, nossos horários, são esses aqui, tá? A gente precisa de uma pessoa com esse perfil, que goste de trabalhar no campo, que... Seja ativo... Exatamente. E aí, você faz essa seleção, tá? Faça um teste primeiro, tá? Um teste de uma semana, ou então, às vezes, nem fala que está contratando, já contrata diária para poder saber, tá? E aí, ao longo do tempo, a pessoa vai demonstrando aquilo que é. E aí, você vai ver... E aí, você vai ver...